O FSS Schmidt, na verdade, FSS Schmidt perguntou se tem como ele mostrar um prazo de recebimento mesmo dia ou um dia para o comprador dele do outro lado. Não tem, tá? Então a Amazon sempre trabalha com intervalos. Então você vai ter o intervalo tanto do tempo de preparo, que é padrão de dois dias, e você pode alterar ele para caso seja mais. E o menor prazo que a gente tem é dois a três dias. Então assim, se você consegue entregar no dia seguinte, ótimo, o cliente vai ter uma experiência boa. E o que isso acontece de bom? Ah, mas o cliente não vai conseguir ficar sabendo disso. Não, não vai conseguir ficar sabendo disso, mas ele vai muito provável ter uma avaliação muito boa. Por quê? Porque você surpreendeu o cliente. E quando você conseguiu surpreender isso, quando você tem as experiências muito boas e muito ruins, você está muito mais propenso a fazer uma avaliação. E quando você surpreende ele com prazo menor de entrega, pode ter certeza que a probabilidade de fazer uma avaliação positiva do vendedor é bem maior. E aí Tchau.